Sim, tipo assim, eu que morei em São Paulo, até porque a fase que eu passei em São Paulo foi uma fase muito legal. Então, o clima daqui, pra mim, nossa, não troco por nada. Em São Paulo você se sentia muito sozinha também, né? Sim, eu lembro. Apesar que, tipo assim, eu tinha umas pessoas assim, mas se sentia muito sozinha. E eu tive depressão quando eu morava em São Paulo. Então, me remete a uma época muito ruim. Então, não. Você lembra que, tipo, tinha vários tiques, várias coisas que você tinha desenvolvido por conta de nervoso? Mas até hoje eu tenho um pouquinho. Sério? Tipo o quê? O que foi? Ah, tipo, tique nervoso mesmo. Às vezes meu nervo fica repuxando, umas coisinhas assim. Sim. Mas geralmente, quando eu tô mais estressada, tipo assim, alguma situação de muito estresse, assim, de muita pressão, aí eu fico com uns tiques. Nossa, é. Às vezes eu tava assistindo o Big Brother, eu falei assim, gente, se um dia, por acaso, eu fosse pro Big Brother, ia ser uma droga, porque eu ia ficar cheia de tique lá dentro. Imagina, porque é uma situação de pressão o tempo inteiro, né? Se a pessoa que controla o batimento cardíaco, ia ficar um pouco bugada comigo. Ia entrar um médico e falar, gente, só um pouquinho. Com certeza. Meu Deus. Vocês iriam pro BBB? Ah, eu iria. Eu iria. Você iria? Iria. Ficar longe das crianças com... Então, isso é uma questão, um problema. Talvez eu ia ficar, né, uma planta bem chorosa lá dentro. Vambora, então eu queria chorar. Eu ia ter meio que, meio inconstante, assim, acordar feliz e terminar chorando. Mas eu acho que eu iria. Olha aí, né? Ah, eu não sei, porque... Eu não sei. Eu não sei. Tipo assim, eu não consigo... Se hoje eu falar que sim ou que não, pode ser que eu mude de ideia depois. Não, pode ser que eu mude de ideia também, mas eu acho que eu iria. Vocês nunca receberam um convite, então? Não. Gabi, você pensou demais pra falar? Não. Não, eu nunca recebi, não. Nem fazendo, nem nada. Não, eu já recebi... Desculpa, vaza a água. Dá fazendo? Não, foi... Power Cup. Power Cup eu também recebi. Deus me livre, gente. Deus me livre. Ia ter um surto lá dentro, eu com alguém. Sei lá. Mas em relacionamento você é calma também? Sou calma, sou. Ah, então... Ah, mas eu não sei. Vai depender da pessoa também, se a pessoa for calma, né? Não sei. Não, e é trash ali, tá com... É. É tipo, com o seu marido, com outros casais, né? Você fez? Não. Tá parecendo que ela foi, né? Eu também fiquei na dúvida. Falei, gente, eu não via buca. Sei lá, um que você é sozinho, talvez seja mais fácil. Porque um reality já deve ser muito difícil, você controlar a emoção lá dentro e tal. Agora, imagina, você tá com outra pessoa. Ai, não sei, gente. Eu ia ficar na dúvida. Então, é isso. Tipo, você tem que jogar em conjunto ali, né? Com o seu marido. E aí, às vezes, pode dar umas... Fora que, tipo assim, o que acontece com ele lá dentro vai te prejudicar também. O que acontece com você também vai... Aí tem que ser tudo em conjunto. Aí eu não sei se eu ia conseguir. Exatamente. Quando chamaram a gente pro PowerCamp, eu fiquei, tipo... Ai, será, velho? Acho que vamos. Porque daí, pelo menos, a gente vai juntos. Tipo, vai ser mais fácil. Aí eu, Júlia... Aí que tá o problema. Tipo assim, não, amor. Aí eu... É, eu juro que eu cogitei. Eu pensei, tipo... Ah, vamos escutar a proposta. Ele, tá bom, vamos lá escutar a proposta. Mas, tipo assim, não. Aí a gente foi escutar a proposta. O ano passado, né? É. É verdade. Aí a Bruna recebeu, ficou super na dúvida. Aí eu... Ai, amiga, quer saber? Vai? Eu ia. Eu acho que depende muito da pessoa que a gente tá. Aí dá pra pensar, assim. Nossa, amiga, acho que com o Bala não ia dar. Cadê ele? Tá aqui? Não, foi. Gente, vocês conhecem o Bala, o marido dela? Maior jogador de futebol aí. Da história desse planeta. Ah, eu amo. Mentira. Vocês jogam? Eu jogo, eu amo. Mentira. Tchau. E there we go. Obrigado.